Oi, meu nome é Emanuel e apresento aqui a minha monografia com o tema Sétima Arte na Escola, Filmografia nos Livros Didáticos de Sociologia do PNLD 2018. Nela, fiz um levantamento dos filmes e documentários recomendados por quatro dos livros de sociologias aprovados no Programa Nacional do Livro Didático, conhecido como PNLD. O intuito era analisar a quantidade, os temas e como eram apresentados, se os professores tinham ou não ajuda para usar essas indicações, e, além disso, facilitar as pesquisas futuras dentro da área que relaciona filmes e livros didáticos de sociologia. A ideia surgiu após minha participação no Programa de Iniciação à Docência, com o tema Curta-metragem e o Ensino de Ciências Sociais na Educação Básica em Perspectiva Disciplinar e Transversal, coordenado pela professora Raquel Emerick. Foi lá que voltei minha atenção à quantidade de conteúdo audiovisual recomendados pelos autores dos livros analisados. Também pude perceber a influência desse tipo de conteúdo na minha vida acadêmica, desde a educação básica até o ensino superior, e a necessidade de trabalhá-lo de forma apropriada, utilizando conhecimento teórico. Destaco aqui um mau exemplo da aplicação do tema vivido por mim no sétimo ano. Uma professora escolheu exibir o filme Tropa de Elite, que tem comunicação etária muito acima da idade que tínhamos nessa época, sem planejamento ou justificativa para o trabalho ao conteúdo. Ao ficar sabendo, a coordenadora correu para a minha sala de aula, para interromper a reprodução, dizendo ser inapropriado para uma turma daquela idade. Com esse trabalho, busco ajudar outros professores a não repetirem o mesmo erro, escolhendo filmes por afinidade ou qualquer outro motivo que não seja acadêmico. Marcos Napolitano, um dos autores que utilizei, ressalta que o professor deve se lembrar sempre que ele não está reproduzindo o filme para si mesmo, para o seu próprio deleite intelectual ou emocional. É preciso refletir sobre o público-alvo da atividade planejada, conhecendo seus limites e possibilidades gerais. Outro fator decisivo para a escolha do tema foi a escassez de material bibliográfico sobre livro didático de sociologia. Com a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular que modificou radicalmente a apresentação da disciplina de sociologia, o tema se tornou ainda mais pertinente e objeto de comparação, já que o PNLD 2018 foi o último a integrar a disciplina de sociologia de forma exclusiva, dando destaque à matéria. Atualmente, o novo PNLD incluiu a sociologia somente dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas no material interdisciplinar, cabendo ao professor designar de qual disciplina é cada tempo. Encerro meu trabalho concluindo a importância da disciplina da sociologia no ensino médio, destacando que ela deve ser abraçada pelos alunos e professores nesse momento em que é enfraquecida por disciplinas genéricas mascaradas de interdisciplinares. Muito obrigado.